Hoje em dia, no criptomercado, existem milhares de ativos ou criptomoedas, centenas de corretoras e é sempre muito complicado para nós traders saber aonde está alocado o nosso portfólio e também operar com a velocidade que esse mercado existe. Recentemente eu descobri aqui uma ferramenta incrível que resolve boa parte desses problemas. Eu vou apresentar para vocês aqui nesse vídeo a ferramenta da Tani. Antes que você pense que eu estou tentando te vender alguma coisa, eu gostaria de avisar que essa ferramenta é 100% gratuita. Eu mesmo estou usando aqui no meu dia a dia e achei incrível. O pessoal da Tani entrou em contato comigo para poder me perguntar o que eu acho da ferramenta como trader e eu achei muito interessante mesmo, nem sabia que algo como isso existia. Então por isso aceitei aqui a parceria deles e gostaria de mostrar para vocês aqui como funciona esse terminal aqui que é muito bacana. Eu vou explicar daqui a pouquinho nesse vídeo aqui como funciona, como você pode usar aqui para poder operar com mais velocidade e segurança aqui em diversas corretoras. Então vamos lá pessoal, o que é a Tani? Então a Tani é um terminal de trade que você pode operar em mais de 20 corretoras diretamente pelo seu computador através de uma chave API que no caso a Tani não vai ter acesso. Tudo vai rodar no seu computador com toda a segurança. Você vai fazer um download do arquivo aqui do programa. Você pode rodar em Windows, Mac, Linux. É muito bacana aqui a interface, você vai ver daqui a pouquinho como funciona. Então realmente é uma empresa aqui premiada, eles levantaram fundos aqui, milhões de euros lá para poder desenvolver esse software. É muito bacana mesmo. Então realmente é uma empresa na Espanha séria, não tem nenhum tipo de sacanagem. Eu testei aqui bastante a ferramenta, fiz muitas perguntas para eles durante duas semanas aqui antes de fazer esse vídeo para vocês. Então pessoal, como funciona aqui? Você pode comprar e vender moedas de forma muito fácil, então o terminal de trading que você pode conectar mais de 20 corretoras. Você pode ter alertas aqui em tempo real, receber SMS inclusive, isso aqui alguns sistemas cobram pelo serviço de serviço. Você tem gráfico aqui inclusive com indicadores que são premium no Trade View. Vou mostrar para você daqui a pouquinho. Isso aqui é realmente incrível e só por isso já vale muito usar aqui a ferramenta. Você tem relatórios fiscais pessoal, você pode gerar aqui o relatório fiscal para você, o post de renda aqui, para quem quiser aqui declarar suas criptomoedas. Tem aqui o relatório fiscal para você gerar aqui e serve para o Brasil, muito bacana mesmo. Você pode gerenciar o seu portfólio, saber por exemplo quanto você tem de Bitcoin nessa corretora, naquela corretora. Inclusive é interessante sempre você diversificar, ter um pouco de Bitcoin em cada corretora, porque é sempre um risco ter todos os seus Bitcoins em uma corretora só. E você também tem toda a segurança aqui de rodar um software na sua máquina que nenhuma pessoa vai ter acesso às suas chaves API, nem mesmo a TANI. Então muito interessante mesmo, aqui são as corretoras que eles têm hoje parceria, conexão e inclusive eles têm parcerias aqui para você poder pagar menos taxas. Você ainda não tem aqui uma conta nas corretoras, você pode criar aqui com a afiliação deles, você ganha mais desconto inclusive. Então muito interessante. Então vamos dar uma olhadinha daqui a pouco aqui como funciona o terminal. Então está aqui por exemplo o portfólio de relatórios fiscais, portfólio de relatórios fiscais. Você pode aqui no caso gerar o imposto de renda para o próximo ano no caso. Aqui gráficos, análise técnica, você pode fazer aqui análise técnica completa, inclusive vou mostrar nos meus vídeos aqui como você pode fazer análise aqui usando essa plataforma deles. E tem os alertas aqui, muito interessante mesmo. Isso aqui é bem bacana, inclusive pago em várias outras ferramentas. Então aqui totalmente sem custódia, eles não têm acesso à sua chave API. Criptografia nível militar, segurança máxima sem verificação pessoal. Então não precisa enviar a sua carteira, seu passaporte, enfim, nada disso. Então saiu na mídia aqui, é uma plataforma que está chegando no Brasil aqui e eles pediram a minha ajuda para poder divulgar. Então pessoal, vamos dar uma olhada aqui na plataforma, ver como é que ela funciona então. Então vamos lá, vamos entrar aqui na plataforma. Para você ter acesso aqui na plataforma, basta você descer aqui no link da descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Eu vou deixar o link para você ali. Se você usar esse link, você está apoiando o meu canal, você não vai ter nenhum custo a mais por usar o meu link, mas você vai estar dizendo para a Tani, ó, vim pela indicação do André e a Tani vai conseguir então apoiar meu canal durante vários meses. Isso aqui é muito interessante. Se você quiser receber mais conteúdos meus aqui, análise técnica, não deixe de usar essa ferramenta usando o meu link. Vai ajudar bastante aqui o canal, beleza? Então link aqui abaixo na descrição, comentário fixado. Você vai acessar esse site, vai fazer um download aqui dessa ferramenta, você vai instalar, né, criar sua conta, né, instalar a ferramenta. Super simples, não preciso nem mostrar isso aqui no meu vídeo, né, é muito simples de usar mesmo. Assim que você instalar, fizer o seu login, você vai entrar então, por exemplo, nessa interface aqui, ó, tá? Então basicamente como funciona? Existem aqui, né, quatro abas para você mexer aqui, ó, incluindo configurações aqui também, tá? Então você pode fazer os seus trades aqui direto nas corretoras, tá? Aqui, por exemplo, eu fiz a conexão com a KuCoin, né, e com a Binance. Inclusive você pode usar aqui subcontas, isso aqui é muito interessante, você pode fazer uma subconta só para a Tânia aqui para você fazer as operações, né? Então isso aqui é bem interessante, vale muito a pena mesmo aqui para você testar, tá? Então você tem aqui a parte de trade, então você tem uma interface aqui, ó, uma interface muito mais amigável, inclusive com indicadores aqui, por exemplo, Premium, que é esse indicador aqui, por exemplo, VPVR, que todo mundo me pergunta, eu uso em todos os meus vídeos VPVR, né? E para você ter o acesso ao VPVR no TrendView, você precisa ter uma conta Pro, né? Isso custa aí mais de 150 dólares, se não me engano, né, por ano, né? Até mais, agora não estou lembrando o valor. E aqui você tem, né, de graça na plataforma da Tânia, tá? Então muito interessante mesmo. Você pode abrir as operações aqui do lado, por exemplo, olhando diretamente aqui os gráficos com esses indicadores, né? Então isso aqui é muito interessante mesmo, beleza? E aqui, ó, vamos mudar para a aba de gráficos. Aqui que é interessante, ó, na aba de gráficos você pode, então, usar todos os indicadores aqui, ó, de forma muito fácil. Por exemplo, eu estou usando aqui o VPVR, que é uma ferramenta aqui, né, um indicador que todo mundo me pede, né, pergunta como é que funciona. Então aqui você tem acesso ao VPVR, né, totalmente gratuito, tá? Você não precisa pagar o TradeView na versão Pro para usar o VPVR, só por isso, pessoal, realmente vale muito a pena usar a ferramenta, tá? Realmente incrível aqui, vários indicadores aqui que você, inclusive, pode botar mais indicadores aqui, né, do que você poderia ter, no caso, permissão na conta gratuita do TradeView, tá? Então muito bacana aqui mesmo, basicamente você tem a interface do TradeView, tá? Um TradeView Pro, só que gratuito, tá? Então muito show mesmo. Aqui tem a aba de portfólio. Nessa aba aqui de portfólio você pode ver o seu portfólio, obviamente aqui eu escondi, né, não mostrar aqui meu portfólio nessa subconta da Binance, mas tem aqui o... Você pode olhar todo o seu portfólio aqui que você tem mais, né, em todas as corretoras, inclusive, né, isso aqui é muito bacana. E aqui embaixo você pode fazer o download, ó, nessa seção aqui, download do seu relatório de 2021 para você saber, né, quanto você vai ter que pagar aí de imposto, enfim, tá? Então bem bacana mesmo, funciona para o Brasil, beleza? E aqui você tem, então, nessa quarta aba você tem as corretoras, né? Nesse caso aqui, ó, eu conectei já com a Binance e a KuCoin, né? Então para você conectar a corretora é super simples, né? Você pode clicar, por exemplo, se eu quiser conectar aqui com a Coinbase Pro, eu vou clicar aqui, ó, tá? E vai pedir para mim uma chave API e uma chave secreta e uma passphrase, né? No caso da Binance aqui, por exemplo, ó, vai pedir uma chave API e uma chave secreta, né? Então como é que você faz isso, né? Na sua conta da Binance, você vai na conta da Binance aqui, ó, você vai clicar aqui em cima, nessa seção aqui em cima, você vai depois em API Management, né? Essa é gestão de API, você clica aqui, depois você vai criar uma API nova, no caso eu criei aqui uma API Atani, tá? Eu aqui, como estou mostrando para vocês essa API, eu vou excluí-la depois, né? Mas aqui, ó, você tem... Então você vai criar uma chave API, vai pedir para você SMS, vai pedir e-mail da Binance para confirmar, enfim. E você vai marcar, por exemplo, aqui, ó, habilitar leitura, né? E habilitar spot margin trading, né? E habilitar aqui todas as opções de trade, só não habilita aqui saque, tá? Withdrawers aqui, não habilita essa opção, tá? E você vai estar seguro aqui, também não bota essa questão de IP aqui que pode bloquear aqui um pouquinho para você, tá? Então, com isso você vai gerar a sua chave API, chave secreta, você vai aqui na ferramenta da Atani, ó, e você bota essa chave API secreta e você vai conectar essa conta da Binance, tá? Lembrando que você pode conectar, né, diversas contas e subcontas aqui da Binance, então isso aqui é muito interessante, fica muito bacana mesmo, tá? E também tem as configurações de como você, né, você pode configurar a interface para usar a interface, uma interface mais, digamos assim, mais amigável, ou então a interface mais clara, você pode mudar tudo aqui e configurar, e com certeza eles vão estar implementando aqui melhorias nessa plataforma ao longo do tempo, tá? Inclusive aqui tem um link que eu vou deixar na descrição do vídeo, eles têm aqui tutoriais de como usar a ferramenta aqui no site deles, tá? Tem vídeo explicando como usar aqui, né, ordens e como gerar o relatório fiscal, código backup de sincronização de dispositivos, se você quiser usar em dois dispositivos diferentes, né, dois computadores diferentes, você pode usar também, tá? Então aqui tem todos os tipos de ordem que existem, como corretar, como conectar nas corretoras, então, pessoal, muito bacana aqui, tá, essa ferramenta, vou começar a mostrar aqui em todos os meus vídeos, tá? E de novo, é uma ferramenta 100% gratuita, que eu aconselho vocês testarem aqui, tá? Realmente vale a pena testar. Baixa a ferramenta, conecta com a corretora que vocês preferem aí para fazer um teste, e operem ali valor pequeno, só para vocês avaliarem, né, se ela atende para o que vocês precisam. E o que eu acho mais legal também ainda, é, pessoal, vale muito a pena ter essa ferramenta aqui, porque se a corretora cair, vocês ainda podem fechar, né, a operação de vocês, tá? Então vocês vão poder acessar com a chave API lá no servidor da Binance, por exemplo, e fechar uma operação, enfim, né, com toda a segurança que você precisa, tá? Então, realmente, a Tânia está de parabéns, obrigado aí para apoiar aqui o meu canal, eu vou mostrar essa ferramenta, né, mais, né, de forma recorrente aqui nos meus vídeos também, tá? Então, pessoal, baixe aqui a ferramenta aqui abaixo, espero que vocês gostem, e a gente se vê aí na próxima, tá bom? Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho